Se liga, se liga nessa massa base de pandeló, massinha base para fazer o seu bolo delicioso, para tomar aquele seu leitinho com café na tardezinha de frio. Vem ver hoje a receita porque é massa base de bolo, famoso pandeló. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que vocês estão aqui no Wi-Fi Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje eu vou fazer para você uma massa base de bolo. É o famoso pandeló, é a massa que todo mundo faz desde não sei quando e ninguém sabe de onde veio. Por isso não tem historinha hoje, beleza? Bom, mas a massa é muito fácil, muito rápido de se fazer. Então para a gente começar já, desce aqui, se inscreve no canal para começar. Pois clica naquele sininho que tem lá que é para você receber todas as notificações de quando eu fizer um prato novo para vocês. Dá o like, se inscreve no canal que eu já falei, compartilha e faz um comentário. Porque aí o YouTube vai falar assim, puxa, esse cara está gostando dos vídeos do Wi-Fi na cozinha e eu vou recomendar cada vez mais vídeos do Wi-Fi na cozinha para ele. Tá legal? Bom, é só isso. Então vamos começar para a gente ver o que é que precisa para fazer esse bolo hoje. Vamos lá! Então para a gente começar a fazer o nosso bolo hoje eu vou precisar do que? Açúcar, leite, já está o leite quentinho, leite morno, tá? Farinha, ovos, manteiga e fermento em pó, fermento biológico. Bom, a farinha e o açúcar e a farinha eu já peneirei, deixei ela peneiradinha para ficar mais tranquilo da gente mexer, tá legal? Então desce aqui e aqui embaixo você vai ver todos os ingredientes e as quantidades que eu vou utilizar para fazer esse bolo. Se você é uma pessoa mais fitness, gosta de uma coisinha mais leve, dá um cliquezinho bem aqui e aí nesse card vai ter para você um bolo com farinha de arroz que eu fiz, delicioso, sem glúten também, tá legal? Bom, vamos começar a trabalhar então. Então, coloquei já uma batedeira aqui, separei a clara das gemas e agora eu vou bater a clara em neve até que ela fique bem durinha, naquele ponto que a gente vira de cabeça para baixo o recipiente aqui e não caia a clara, tá legal? Ela fica bem durinha mesmo. Vamos começar a bater e eu volto para mostrar como é que vai ficar a nossa clara bem batidinha. Bati a clara, olha como ela está bem batidinha. Vou fazer aqui, deixa eu ver se dá para ver, para vocês verem, virei de cabeça para baixo, tá vendo? Não caiu, então é assim que a gente tem que deixar a nossa clara em neve. Deixa eu colocar de volta aqui, porque agora eu vou acrescentar aqui as gemas e vou bater novamente. Então, coloquei as gemas aqui e vou bater outra vez, até misturar tudo bem misturadinho. As gemas já foram bem incorporadas aqui, agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar eu vou colocar só um pouquinho agora aqui no começo, só para começar a misturar. Vou batendo e vou acrescentando o açúcar, tá? Aos pouquinhos, para a massa ir misturando homogeneamente mais tranquila. Misturei o açúcar, o açúcar não precisa bater muito não, pode dar uma aceleradinha, colocando aos poucos também. E agora a farinha, vou fazer a mesma coisa. A farinha eu vou colocando e vou batendo, vou colocando e vou batendo, tá legal? Já coloquei um pouco já para iniciar e vou dar aquela batida. Já bati a nossa farinha, está tudo aqui junto. O que eu vou fazer agora? Agora, deixa eu só colocar aqui um pouquinho de lado para vocês verem. Eu vou colocar o leite que está quente, está mordo, né? Eu vou colocar aqui a manteiga aqui dentro. Vou dar aquela dissolvida na manteiga. Se precisar, dá mais uma esquentadinha no leite, tá? Deixa eu dar uma mexida aqui, para ficar legal para vocês. Misturei bem já aqui, ó. Consegui dissolver toda a minha manteiga. Se você quiser, pode usar aquela margarina, forno e fogão. Não tem problema não, tá? E agora, vamos misturar todo de novo. Misturei agora o leite com a manteiga. Hora de colocar o fermento. O fermento sempre por último, tá? Uma outra dica bem legal aqui, é você sempre colocar todos os ingredientes em temperatura ambiente. Coloca o leite. O leite não nesse caso, porque o leite aqui é quente. Mas, a manteiga, o ovo, tudo em temperatura ambiente, para que um não interfira no desenvolvimento do outro ingrediente. Tá bom? Então, vamos bater agora o nosso fermento aqui. Misturei tudo, peguei uma forma, untei essa forma, tá? Se você não quiser fazer uma forma assim, eu estou fazendo essa de silicone, você pode fazer uma forma normal, não tem problema nenhum. Pode ser uma forma de uns 25 centímetros, dá um bolo bem legal. E agora, vamos enformar aqui. A massa é assim mesmo, ó. Bem líquida mesmo. Tá empratado, empratado não, né? Tá emformado já, tá tudo aqui na forma. O que que eu vou fazer? Vou levar ao forno agora, é, 30, 35, 40, aí depende do seu forno. Você conhece o seu forno muito melhor que eu, tá? No meu forno aqui, deve levar uns 30 minutos. Mas, vai fazendo aquele teste. Coloca o palitinho de dente, tira, vê se já tá legal dentro. E vai controlando, tá legal? E aí, eu vou voltar já já, pra você ver que delicioso que tá esse bolo, que maravilhoso que tá de cortar. Olha só que cara linda que tá esse bolo, gente. Ó, vou dar uma clenadinha aqui pra vocês. Olha só que coisa linda. Vamos deixar dar aquela esfriadinha e vocês vão ver dentro como deve tá maravilhoso. Porque o cheiro tá muito, muito bom, pessoal. Vamos enformar e cortar. Bom, gente, hoje é daqueles dias que tem que salvar correndo um pedaço de bolo, porque o pessoal da produção já tá comendo. Olha isso que lindo que ficou, ó. Ó, vamos cortar aqui no meio. Tá muito macio. Ó. Hum, que cheiro delicioso. Gente, tem coisa mais gostosa que bolo morninho. Nossa Senhora. Muito bom. Olha. Massa deliciosa, massa perfeita. Eu não lembro se eu falei pra vocês, mas o forno ficou pré-aquecendo 180 graus, tá? Eu não lembro mais se eu falei, mas são 30 minutos, 35, 180 graus. Tá muito gostoso esse bolo. Vocês viram que é facinho de fazer, né? Faz aí que não vai ter arrependimento. Eu já coloquei um pedaço, mas não esquece, não. Desce aqui, dá o like, se inscreve, compartilha. Faz um comentário. E não se inscreve, né? Se inscreve no canal, gente. Não custa nada, é rapidinho. Você vai lá, Gmailzinho, e já tá inscrito no canal. Não custa nada, é gratuito. O YouTube não cobra nada pra vocês. Eu vou ficando por aqui. E já, já a gente vai se ver numa próxima receita. Tchau. Fui. Fui.